Talco na cara? Talco na cara? É talco de bebê! Talco de bebê! Talco na cara! Bom, é o seguinte, vamos fazer uma pergunta Quem souber primeiro, responde Se você errar, aí você errar, aí o outro colega Talco na cara! Só que quem vai dar o soco, uma hora vai ser a criança Outra hora vai ser consciente, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta! Vamos lá! Cadê a pergunta? Atenção! Atenção! Bota a mão antes! Bota o talco aqui! Meu Deus do céu! Coitado! Fica aqui, Laninha! Atenção! Isso! Vai ter que fechar o zóio, viu? Bota a mão no meu, que ela botou o pouco no meio! Tá bom demais, tá bom! Tá bom, porque tua mão é maior! A primeira pergunta! Ó, tem que responder rápido, viu? Tem que ser rápido! Bota a linha ali, bota a linha aí do lado, ali do lado! Tem que pros ouvintes pra tudo isso! Ei, pode ensaiar primeiro! Não, pode não! Atenção! Primeira pergunta! Como se fala em inglês, em inglês, a cor vermelha? Head! Como? Head! Não, não! Headbull! Acertou, Tiro Limpa! Vai, tal, pra cara! Uhul! Calço na cara deles! 10 pontos para o Tiro Limpa! Mais talco! Mais talco aqui no Tiro Limpa! Eu perdi 10 pontos! Perdeu! Perdeu! É o cozinho na cara dele, filha! Não, na cara não foi? Quem é a fecha? É um pouquinho? A segunda pergunta! Qual o nome do melhor amigo do Scooby-Doo? Eu sei! O melhor amigo do Scooby-Doo, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu me descobriu do carro, melhor amigo! Quem é tudo aí? É o Fred! É o Fred! Fred! O Barnett! Salsicha! Salsicha! Eu acho que é bom! Vai! Toma! Toma! Eita! Mais uma pergunta! Vamos lá! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Eu quero mais! Eu quero mais! Atenção! Qual o nome do maior osso do corpo humano? O Fosfemo! 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 A última pergunta! A última! A última! A última! A atenção! A capital do Acre! Ah! O brunco! O brunco! Certo! Certo! É nosso! É o brunco! Peraí! É o brunco! Peraí! É o brunco! O brunco! Para o cabelo! Que é isso, bebê? É o brunco! É só eu! É só eu que levo tal! A gente vai para o desenho! Daqui a pouco a gente volta! Oh! Mas... Ah! Ah! Ah!